E aí pessoal, eu, professor Francisco Anselme, no meu canal Biologia na Cabeça, na série Dúvidas em... Roda a vinheta! E aí galera, então eu aqui, dessa vez, uma nova série reformulada nessa parte É dúvidas de... As perguntas que nos vem então Que é, como se realiza o cruzamento genético e como é que se usa o quadro de epinê? Bom, vamos responder a primeira dúvida Agora as dúvidas são pontuais de uma mesma área, de uma mesma área de estudo Uma mesma categoria, um mesmo tema, ok? Beleza Como se realiza o cruzamento genético? Em primeiro lugar, a interpretação, tá? Mas, há uma interpretação lógica Basta ler, porque claramente as coisas estão muito bem explicadas Vamos começar assim, ó Primeira coisa, ler atentamente a questão Leu atentamente a questão Vamos para o segundo passo Que é anotar o que a questão está informando O que ela está te fornecendo Seja os dados da questão Se o indivíduo é híbrido, de híbrido Se ele é dominante, se ele é recessivo, duplo recessivo Duplo dominante, se é homo zigoto O híbrido é híbrido, ou seja, está ali na questão, gente Outra coisa Então, se houver um cruzamento em questão A gente vai cruzar usando o quadro de pinê Tá? Falando em quadro de pinê Olha ele aqui na minha frente, na sua tela Aí seu dispositivo móvel Então, temos aqui, lá ali, 2014, 2012, 2016 Mais ou menos assim, o inglês Mr. Pinê Ele, então, criou este quadro, este diagrama Para nós podermos cruzar os genes Então, o que nós vemos aqui deste lado Nós dispomos os genes de um pai de alelo E deste lado, então, aqui em cima Também Dispomos os genes de um pai de alelo Se temos azão, azinho Com azão, azinho Então, aqui Azão, azinho E azão, azinho Nós teremos, então Nesta primeira lei de Mendel Aqui, neste caso Em questão, né Quadro Quatro Quatro Quadros Quatro Quadros Como é que é junto? Então, aqui, ó Formado, então, este famoso jogo da velha Ou hashtag, atualmente, né Vamos fazer um jogo de batalha naval Quem nunca jogou batalha naval, esquece Né, ou seja, vamos preencher as coordenadas Onde tem um agrande aqui e um agrande aqui Eles vão, ó Juntar Azão, azão Ou agrande, agrande Um homo zigoto Um pai de homo zigoto Aqui temos o agro pequeno Aqui é o agrande Então, ele vai Juntar azão, azinho Um hétero zigoto Desse lado Então, aqui vamos Ah, a gente tem a pequeno, a azão Né, um azinho, azão Não A ordem é Dominante e um recessivo Então, dá um agrande, a pequeno E neste cantinho Nós temos o a pequeno que vem pra cá E este a pequeno que vem pra cá E formamos, então, o homo zigoto recessivo Tá, então Ele trabalha em coordenadas Cada quadro Corresponde Com um dos dois de cima Com um dos dois aqui Da A sua direita, né Eu acho Né Nunca sei Né Então, aqui, ó Vem esse daqui Depois com esse Esse daqui Esse com esse daqui E esse, esse Com esse Daqui Né Então Muita atenção Quando for fazer Tá Pra fazer o coisa certo Tá E nesses quadros Então Cada Quadro De um dos quatro Vale um quarto Ou 25% Porque a gente tá jogando Com a probabilidade De um gameta A grande Se encontrar Ou com um gameta A pequeno Porque a gente sabe Que pra um gameta Pra um par de alelo É transigoto Pro gameta Ter o dominante 50% E também Pra ter A pequeno Um azinho Um ar recessivo Também 50% Ou Simplesmente Um meio Né Então Essa é a probabilidade Um meio Desse cara aqui Ter Um azão Com um meio Desse cara Ter o azinho Então Quando se juntam Aí vai ser O que? Um quarto Que é a probabilidade De um andar Com a grande Com a probabilidade Do outro De andar Com a pequena Né Então é pura matemática Coisa que o Mendel Né Tentou Explicar Tal Né E ninguém Entendeu Nem o Darwin Os caras Tavam nem aí Pro tio Mendel Coitado do tio Mendel Ah Então Não esqueça Né No A questão Fornece Também pode Fornecer Tu saber A O genótipo Né Dos pais Através Dos filhos Que nem eu dizer Que Uma mãe É normal Pra Albinesmo Matei um filho Albino Né E o pai Também é normal O filho Albino Tá nos Fornecendo A informação De que aqueles Pais São hétero Zigotos É Azão Azinho E azão Azinho Né Então azão Azinho Azão Azinho Com o seu Azinho Vai formar Um filho Heter Zigoto Aliás Perdão Obo Zigoto Né Isso aí galera Não esqueça De se inscrever Nesse canal Clique no sininho Pra notificações Pra receber Quando vier novos vídeos Tá Dê um joinha Aqui embaixo Né Beleza Curtida Joia Né E Comentem Esse vídeo E compartilhem Não esquecendo De curtir A fanpage Biologia na cabeça Lá no facebook E de twittar Twittem Twittem Também Meu twitter Arroba Prof Underline Anselve E o meu e-mail Para mandar Suas dúvidas Para esta Série Reformulada Dúvidas D Né Que é Estudando Biologia Arroba Bole .com .br E aí Foi pessoal Foi